Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, tenta puxar fundo Tá aqui antes, biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacoteão Então, toma, 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 toma Vai, Vavá, manda pra ela Cê é o DJ Vavá, é o barba da putaria Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, pra dancer, né, 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 né Que que a gente tão facem, 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 então Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, tenta puxar fundo Tá aqui antes, biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacoteão Vai, Vavá, manda pra ela Vai, Vavá, manda pra ela Vem que é o DJ Vavá, é o barba da putaria Pois a leite é de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel, pra dançar E aí já tô fazendo Fazer, pra fazer Composição